Falando aqui, né, batendo um papo descontraído aqui com o aventureiro Marcelo Vidal Verde que está aí passando por todo o Brasil, aí em cima do seu skate e hoje está aqui, esses dias, na nossa cidade. Ele que é o filho de um piraporense, né, o senhor Elia Silva Ele que é cineasta e a gente queria saber um pouco também da história do seu pai, Marcelo É, ele nasceu aqui em Pirapora, antes de ir para Belo Horizonte Foi narrado num livro da Fundação do Banco do Brasil, perguntaram para o meu pai Ué, como é que se nasceu essa vontade do cinema? Nasci em Pirapora Porque a gente lá tinha dois cinemas somente na cidade E eu era para ter sido um advogado, um químico e ele foi piloto de avião aqui também Ele teve o brevê aqui até com menos de 18 anos E aí na sequência ele viu o cinema e se apaixonou por ver aquilo dali Foi para o Rio de Janeiro e encontrou o primeiro estúdio de cinema sendo feito no Brasil Com um francês chamado Michel de Verger e papai foi trabalhar lá como varredor da sala Num dia o engenheiro não estava lá para acionar as máquinas, mas como meu pai varria todo dia a sala Ele sabia da mecânica de ligar as máquinas Ele tinha uma propaganda, uma coisa importantíssima para ser feita E papai ligou para esse tiro que o engenheiro não tinha vindo Aí Michel de Verger entrou na sala, olhou aquilo ligado Quem ligou isso aqui? Fui eu! Mas você é um varredor! Não, mas eu vendo o cara todo dia ligar isso aí, eu aprendi E dali nasceu, o cara foi mandado embora, papai entrou no lugar dele E ele começou a fazer cinema E aí colou com o Nelson Pereira dos Santos E com uma câmera que estava abandonada do cinema mudo Papai consertou essa câmera que estava toda enferrujada E fizeram o Rio 40 Graus Que foi um dos filmes que foi o marco do cinema brasileiro Aí depois fizeram a Hora Veja Augusto Matraga Fizeram com o Roberto Santos o Grande Momento Fizeram o Tenda dos Milagres 74 na Bahia Meu pai no total ele fez quase 100 filmes E era uma vontade dele fazer um filme em Pirapora E eu vou voltar aqui no máximo em um ano Que eu vou produzir um filme aqui documentário de Pirapora Porque eu não tenho capacidade de rodar uma longa-metragem Mas um documentário eu vou fazer Porque tem muitas casas antigas em Pirapora Tem uma memória a ser escrita ainda A gente tem que resgatar isso e transformar em documentário Então o papai como cineasta Que ele fazia filme preto e branco Ele destelhava igrejas para entrar luz Criava rondanas que puxavam ferramentas Que a câmera se locomovia no tempo que não existia a grua Aquela que fica atrás do golpe Que o câmera fica mostrando os melhores ângulos O papai já fazia aquilo com borda, roldana de obra Criatividade, né? Isso E a gente quer destacar também aqui a presença do Eduardinho Dentista Ele que de abora conviveu um tempo com o seu pai Ele foi um dos únicos que presenciou o início Desde a expansão do seu pai como cineasta O seu Eduardinho, eu quero agradecer muito E também está registrando aqui alguns momentos com você E a receptividade aqui com vocês Estamos aqui em cima do horário aqui Mas eu queria saber a receptividade dos piraporense com a sua pessoa aqui Olha, a gente vê várias histórias do Rio de Janeiro O meu estado é meio violento Mas aqui pirapora é absurdamente carismático As pessoas se tratam bem de graça Eu cheguei aqui, eu fui praticamente sequestrado Levado para jantares e reuniões E todo mundo quer saber de mim alguma coisa Eu fico assim, sabe? Eu fico até meio sem jeito Porque eu não fiz nada de bom para ninguém ainda E todo mundo me quer super bem Eu vou jantar em um restaurante Todo mundo fica do meu lado para bater papo Eu vou ali, todo mundo Inclusive você me tratou muito bem aqui na rádio É uma coisa própria do povo de Minas Tratar bem seus visitantes Isso aí ninguém vai tirar do povo mineiro E vai ser uma cidade que eu vou visitar sempre O povo de pirapora pode me esperar que eu volto aqui com certeza E é claro que sempre na sua volta A gente vai querer contar com você aqui Contando novas histórias das suas aventuras para esse Brasil lá fora E você vai estar aqui até quando? Eu vou ficar aqui mais quatro dias Eu vou preparar o skate agora Já vou colocar as cargas nele Para o último teste E dali eu vou para Brasília Brasília eu volto para cá de novo Vocês vão me ver ainda mais duas vezes ainda E dali eu sigo para o Rio de Janeiro Mas como eu falei Eu volto para Pirapora Porque meu pai é nascido aqui Encontrei a casa antiga de meu avô Ali na antiga rua Amazonas E a sua raiz na verdade está aqui em Pirapora Está aqui meu avô Está aqui né Um dos fundadores do Rotary Club E essa casa velha que eu encontrei Que era a casa da minha família A senhora lá que tem a confecção lá Falou que vai me dar as telhas Falei para não entrar chuva Vou comprar a telha nova e trocar Está certo E tem de repente muita gente Está curioso né Que não tinha visto você ainda Por aí pela cidade E agora ficou super curioso Querendo saber mais coisas de você E o que de repente a pessoa pode estar fazendo aí Ah vamos lá Eu vou pedir para alguma entidade Algum salão Algum centro de convenções Eu tenho muitas fotos das minhas aventuras Eu queria fazer uma exposição E dar uma pequena palestra Onde eu pudesse explicar sobre alimentação Coisas ligadas à eletrônica Coisas que vão acrescentar no dia a dia Dessas pessoas Alimentação principalmente Porque o café da manhã é fundamental Na vida da pessoa Está certo Está aí Então a dica aí Para o pessoal da Secretaria de Cultura Do centro de convenções Que sempre faz essas exposições Também de pessoas que passam pela nossa cidade Seria realmente importante As pessoas estarem conhecendo um pouco mais Da sua história Do seu trabalho E também a história do seu pai Do seu avô Que com certeza são filhos da nossa cidade Né Marcelo? É Marcelo Eu estou aqui no final do nosso programa E eu queria agradecer muitíssimo A sua presença aqui E a participação aqui E desejar você muito forte aí né E é claro Contamos com você novamente Aqui na nossa cidade E deixar o microfone aberto aí Para as suas considerações finais É isso Eu que tenho que agradecer Por estar na cidade tão legal Tão pacata Tão carismática É isso É isso O povo que está fora Eu vou voltar aqui Me aguarde Beijo Está certo Falamos então no programa de hoje Com o Marcelo Pedal Verde Ele que é aventureiro E está aí pelo Brasil afora Inclusive aqui na nossa cidade Em cima do seu skate E registrando tudo E final do nosso programa Que hoje teve reportagens De Miguel Pieiro e Rogênio Carlos Com edição, redação e apresentação De Alex Alves E Marta Ganão Com coordenação geral Gerando em Fernandes E Michele Viva A seguir a Marta Caran Com o programa Viva Tarde Obrigado pela audiência Bom final de semana E segunda-feira Ao meio do dia Estaremos de volta Boa tarde Até lá